Pode pagar. Vocês têm visto e acompanhado em todo canto que muitos estados não estão nem pagando a folha. Isso é uma coisa muito dura. Então a gente tem que com muita serenidade dar os passos seguros que a Lagoas precisa. Mas eu tenho o compromisso de convocar a reserva técnica. Obrigado. Um abraço.